Bora tentar fazer o Supra mais lindo da saga do Velozes e Furiosos. Bom, rapaziada, pois é. Hoje nós vamos tentar fazer esse Supra que aparece no segundo filme do Velozes e Furiosos. Que na minha opinião, mano, esse Supra é mais bonito que o Supra do Brian. Não tem jeito, mano. Então bora tentar reproduzir essa belezinha aí. E bom, esse Supra aí tá na categoria B com 646 de overall. Ele tem 320 cavalos originais, custa 38 mil e tem um top speed original de 283 quilômetros por hora. Bom, rapaziada, na hora de começar a personalizar esse carro, eu comecei pela pintura, obviamente. Procurei a pintura do filme, encontrei algumas e escolhi uma que eu acho que tava mais no tom certo da cor do carro ali. Porque as outras estavam meio, sei lá, não tava tão metálica que nem a do filme. E depois que eu fiz isso, eu já fui pra performance pra te tirar esse bagulho da frente. Que vai ser uma build padrão, né? Eu deixei o motor original, botei tudo no talo e aí o carro já ficou com essas estatísticas, se liga aí. Ele ficou com 1.293 quilos, 1.600 cavalos quase. Foi pra categoria S2 com 964 de overall. Depois, rapaziada, eu fui pra aparência. E na parte da aparência, o carro ele tinha um body kit completo e tinha peças individuais pra trocar ali. O body kit completo não parecia nada com o carro do filme, então eu já descartei. Peça por peça ali, não tinha nenhuma peça igual a do filme. Mas eu tentei na linha, né? Fui na linha, fui pegando o que mais parecia. E a parte, assim, que eu menos fiquei satisfeito, né? Foi o capô e o para-choque da frente. Porque o para-choque da frente eu achei que ia ter um igual, se não um mais parecido. Mas não tinha. Mas daí, beleza. Depois que eu selecionei as peças aí do body kit, eu fui pras rodas. Porque as rodas, lá na pintura, os caras da pintura escolheram umas rodas muito feias, mano. Tá ligado? Tipo assim, se a gente for seguir ao pé da letra, até tinha algumas opções de roda pra colocar que eram mais parecidas ao pé da letra, assim, do que a que eu coloquei. Só que essa que eu coloquei, ela tem as características da roda do filme e ela meio que passa a mesma vibe, assim, tá ligado? As outras, elas iam estragar o carro porque elas são muito feias. Depois de botar a roda, aí o carro ficou desse jeitinho. Me diz aqui o que vocês acham, se ficou parecido ou não. Bom, rapaziada, ficou assim o nosso Supra do Mano lá, que eu não sei o nome no filme. Se você souber o nome do Mano, deixa aí nos comentários. É isso, né, gente? Fez o que deu aqui. Tentei colocar as coisas mais parecidas e que ainda passasse a vibe do carro. A roda, eu já falei um pouco pra vocês. Teria uma roda que ao pé da letra seria mais parecida que essa? Teria. Mas ela era muito feia e não ia estar passando essa vibe. E essa passa que acaba combinando mais com o carro, na minha opinião. E é isso. Mas me diz aqui o que vocês acharam desse Supra aí nos comentários. E não esquece aí de curtir o vídeo e seguir. Bora ver agora o Top Speed. Eu tenho certeza que não vai decepcionar. E bom, rapaziada, agora chegou a hora de ver o Top Speed, que essa tá belezinha do Supra vai pegar. Eu tenho certeza que não vai decepcionar. Então eu já deixei embaixo o Top Speed que você acha que ele vai pegar o próximo carro que você quer ver. E não esquece de curtir o vídeo e seguir pra mais. Tamo junto. Bom, rapaziada, bora aí ver o Top Speed do monstro. Mano, eu tenho certeza... 440 pelo menos é, sei lá, tranquilo aqui. Isso que a gente tá com o Aerofólio ainda, né? Tamo com as paradas. Eu acho que ele... Daria pra pegar mais, hein? Mano, eu vou ver depois. Vou fazer um teste. Ó, falei, ó, já tá... Ó, 447 já, mano. Nem vi, já tá... Pô, que isso? Muito rápido. Eu vou ver depois essas estatísticas lá. Remover umas paradas. Se melhorar... Muito. Tipo, uns 20 quilômetros, eu... Tento trazer um outro vídeo pra vocês. Bom, rapaziada, chegamos aqui na última descida. Bora ver quanto que o meninão vai pegar. 450, 51... 452 quilômetros por hora de Top Speed no suprado mais veloz e mais furiosos.